Estamos aqui gente, indo para casa, os garotos estão zoando, Dani já está preparado para sair, Andressa, não filma, ele está vendendo o que? Estou vendendo o coronel, só gatinho, pendoim, tudo de bom, todo mundo, está freio, só gatinho, o coronel, dois ciclistas, pode um coronel aí, um coronel, um coronel, um coronel, um coronel. A Roberta está do lado, botando um zoom, estão vendendo o salgadinho na praia. Olha o picolé, olha o picolé, olha o picolé, vai moço, é você aí moço, o picolé, o e você não vai tocar disso, porque isso aqui não vai, está dura também, está dura? Vai, canta a música do Tinezinho. Com a coisa, vem mais, vem mais. Vem mais o quê? Vai na casa Guiné e vem você também Esse é o bonde da Berriquim Vem, vem mais um pouquinho Vem pro bonde do Morro Pra Guinhame na novinha Oh, oh, oh Pra Guinhame na novinha A seu pai tá na moral, né? Vai, vai, chega, chega um pouquinho Vai Marquinho, o que que você tem pra falar daquele garoto? Que os garotos Os garotos estavam usando Não, os garotos estavam usando blusa rosa Eu não vi, eu não sei, mas O que que eu quero contar é que ela Tá montando a chora de pneu, arrastou, levou lá Pra baixo e... O Salva Vida foi ajudar ela Socorro, socorro, socorro Vem pra casa, menina, me dá calma Ela, não, não, tá com medo, tá com medo Vai vir da boca lá Vai vir da boca lá Vai, vai, vai Quem? Quem tá de blusa rosa? Eu não sei Eu tô de blusa rosa O outro carro Eu bati a testa, olha Ai, minha testa, tá burrando muito Tá vendendo, tá vendendo Chote da Puma na promoção Vai, 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 vai Isso é um vídeo Tem, tem chute, tem salgadinho Tem chute Olha aqui Que rogada Vamos, 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 vamos Vamos acabar o vídeo por aqui Prainha foi boa, mas muito azar aconteceu Pneu furou, Isabelle rolou Tudo aconteceu hoje Meu anjo quase se afogou Eu ralei a testa Marquinha ralou a testa, mentira Olha aí, olha aí Olha aí Toda a testa ralada Dandino pegou Maria Helena Tudo rolou hoje O que era pra rolar hoje foi azar Dandino perdeu Ele é um olhadão, não é? É O que era isso? Tá fazendo comercial pra convenção? Ou pra suquita? Vamos acabando o vídeo por aqui Tchau, gente Vem com McBu procrastina Vem com McBu Win Essa é nova Eu sou o teu fã Intimidade, eu sou seu, seu o teu fã Eu te tiro tua blusinha, eu te tiro tua blusinha E tiro seu sutiã, e te tiro seu sutiã É sainha pra cima, é calcinha pro lado Tu tá molhadinha, e eu tô estigado Eu coloco o dedinho, pra ver como é que tá Uma linguadinha, só pra tu relaxar E se eu boto tu geme, e se eu tiro tu chora Aumenta a pressão, e tu grita na hora Eu te boto de quarto, e arranco tua calcinha Pra começar gostoso, relaxa a bucetinha Aquece a bucetinha, relaxa a bucetinha Aquece a bucetinha, na minha pica Aquece a bucetinha, relaxa a bucetinha Aquece a bucetinha, na minha pica Vem com o MC Buiú, essa é nova Eu sou o teu fã Tain, 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 intimidade Eu sou o teu fã Eu te tiro tua blusinha, eu te tiro tua blusinha E tiro seu sutiã, e te tiro seu sutiã É sainha pra cima, é calcinha pro lado Tu tá molhadinha, e eu tô estigado Eu coloco o dedinho, pra ver como é que tá Uma linguadinha, só pra tu relaxar E se eu boto tu geme, e se eu tiro tu chora Aumenta a pressão, e tu grita na hora Eu te boto de quarto, e arranco tua calcinha Pra começar gostoso, relaxa a bucetinha Aquece a bucetinha, relaxa a bucetinha Aquece a bucetinha, na minha pica Aquece a bucetinha, relaxa a bucetinha Aquece a bucetinha, na minha pica Aqui não tem mais criança Esse é o DJ NG, o número 1 da caixa Bondido aceito e do coqueiro Bondido aceito e do coqueiro Bondido aceito e do coqueiro Agora quase miné assim, agora quase miné assim Bota com rapa, bota com rapa, bota com rapa Bota com rapa, bota com rapa, bota com rapa Aquece a bucetinha, uma bomba atrás da outra Bota com rapa, bota com rapa Bota com raio Aqui não tem mais criança Olha a cara da danada Bandido aceite do coque Não adianta o palhaço Esse é o DJ NG Podido aceito do porquê Agora com as miné é assim Bota com ra Bota com ra Bota na chora Bota com ra Bota na chora Bota com ra Bota na chora Bota com ra Bota com ra Bota na chora Bota na chora